Olá pessoal, estamos aqui com o Leonor Condebela da cidade de Palotina no Paraná e ele utiliza o farelo de soja ZAMP para gado de leite. Aí a gente vai perguntar para o Leonor agora qual a experiência dele com a ZAMP, que está aí há quatro anos utilizando farelo para gado de leite. Fala um pouquinho para a gente, Leonor. Então, eu trabalho e já utilizo o farelo tem quatro anos, né, desde que eu comecei a fazer ração em casa. Só elogiar o produto, não tem o que falar, não. O produto do outro que eu estava usando, fora esse que eu comecei a usar, eu consegui aumentar a média vaca a dia, né. Aumentei um número bom e bem considerável, né. Então, o produto é bom, ele é compensador e só elogio mesmo. Que bom, a gente está recebendo ele aqui na Agroleite, veio visitar a feira, passou aqui para conversar com a gente. Só agradecer mesmo a sua presença e dizer para você que quer conhecer esse farelo, usar o farelo de soja aí para o gado de leite, venha conhecer, porque tem muita gente utilizando e é maravilhoso.